Protestos do Sindicato dos Professores Municipais marcaram a posse da Prefeita de Cachoeira do Sul, Ângela Chu, na tarde desta segunda-feira, durante a sessão ordinária na Câmara de Vereadores. Professores lotaram a assistência e, munidos de cartazes, se levantaram tão logo a mandatária, chegou à tribuna e iniciou seu discurso. Ângela ratificou seu compromisso, já prestado, quando da posse como vice-prefeita. Na cerimônia, apenas cumpriu com um rito, já que a formalização do cargo ocorreu na quinta-feira, quando se deu a renúncia de José Otávio Germano como prefeito da cidade. Entre os desafios, a negociação de uma das maiores dívidas da administração pública, a do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos Municipais, hoje na casa de R$ 32 milhões. Um montante que pode inviabilizar a gestão do município e que a prefeita tenta uma autorização, junto aos vereadores, para parcelar. No caminho dessa negociação, uma forte pressão do Sindicato dos Professores Municipais. Hoje, para mim, é um dia especial, porque eu me sinto honrada de me tornar a primeira mulher a assumir a prefeitura. Mas, ao mesmo tempo, também sinto que o meu compromisso com o povo de Cachoeira é muito grande. Aumentou agora, que antes eu era prefeita em exercício, e agora eu sou prefeita de fato. Eu acho que é assim que se diz, não sei. Mas, por quê? Porque é uma responsabilidade grande, não é? Você estar à frente de uma prefeitura e sabendo que esse momento difícil de transição afetou a todos nós e que nós precisamos agora enfrentar esse desafio. Mas, como eu até falei no meu discurso, eu pretendo enfrentar esse desafio como eu enfrentei já outros desafios na minha vida, não é, Thelma? Com o quê? Com o trabalho. Trabalhando o dia, 24 horas por dia, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida, também restabelecer a harmonia, a tranquilidade do nosso povo cachoeirense na administração municipal. Consegue agora tomar decisões com mais serenidade, com mais firmeza? Isso aí, Thelma, tu disse tudo. Inclusive, convidar alguma pessoa, ou seja, algum secretário, que eu tenho algumas secretarias vagas, eu ficava até constrangida de convidar alguém que vá largar o seu trabalho, a sua empresa, ou, enfim, a sua função em qualquer setor, não tendo estabilidade, não saber, bom, de repente é até março, ou até outro, né? Eu entendia isso. Por isso que eu deixei ainda algumas secretarias sem titular. Isso deve mudar nos próximos dias? Não, isso aí, algumas sim. Essas todas. Eu pretendo continuar algumas uniões, como o planejamento e a SMIC, o interior e a agricultura. Por enquanto, eu pretendo manter assim, não sei se depois o que vai acontecer, porque também é muito dinâmico, né? Por fim, um dos desafios mais importantes e que ficou evidenciado, inclusive, agora na sua posse, prefeita. Enquanto a senhora se manifestava e falava do seu compromisso com o Cachoeira do Sul, uma manifestação bem presente aqui da questão do Cipron, principalmente, e é um assunto muito afeito. A senhora, que já foi secretária de Educação, que é uma educadora, tem um posicionamento aí muito ferrenho contra o parcelamento do FAPS, que já foi colocado pela administração como a única saída para ajustar as contas. Enquanto a senhora se manifestava, seus colegas da educação estavam bem posicionados contra. Parece aí o primeiro e mais forte embate que a senhora, quanto prefeita agora, de fato, é de direito, precisa enfrentar. Como equacionar isso? Não, isso aí nós estamos trabalhando, né? Não é de hoje, né? Desde o início, quando eu assumi como prefeita em exercício, já tinha essa manifestação. Então, com isso, a gente está procurando, já reunimos lideranças, né? Nós estamos falando para as entidades, porque esse parcelamento do FAPS, como tu bem assistiu, Thelma, não vai beneficiar a prefeitura, a prefeita, os vereadores, não. Nem vai beneficiar a cidade de Cachoeira. Não parcelando, se torna inviável pagar mais um ano o FAPS. Ou seja, vai chegar no final do ano que vem com quase um milhão de déficit. Então, com isso, vai o próximo prefeito em 2025, além da alíquota, que hoje está em 48%, o ano que vem vai para 52%, e os quebrados, né? E em 25%, 58%, vai se tornar impagável. Vai ter que conversar de perto com os professores e tentar amenizar essa crise instaurada? Não, nós já chamamos os professores agora, semana passada, eles não quiseram participar de uma conversa conosco. Então, nós estamos tentando conversar com os vereadores, né? São os representantes do povo, para ver se a gente consegue reverter essa situação. Eu tenho fé que a gente possa conseguir. A gente não pode desistir. Tá certo, então. Boa sorte no seu mandato, sucesso. E, mais uma vez, né, que esse processo todo de avanço nas negociações seja bem-sucedido, se for por bem da cidade. Amém! Se Deus quiser, vai ser bem-sucedido. Isso que eu acredito e peço a Deus todos os dias que Ele nos ajude e ajude Cachoeira do Sul.